Olá, sou Paula Mascari e no Fica a Dica, NetMotors de hoje, a gente vai falar sobre rodízio de pneus. É mito ou é verdade? Tô aqui com o Leonardo, instrutor técnico de treinamento da D. Pascoal, e ele vai falar pra gente um pouco mais sobre isso, né Leonardo? Isso mesmo. Olá pessoal, tudo bem? Bom, realmente rodízio de pneus é mito quando alguém menciona que não precisa fazer. Legal. Através do rodízio você consegue ter o controle da vida roxa dos pneus. Então é muito importante você realizar o rodízio a cada 10 mil quilômetros uma vez por ano, por exemplo. Por quê? Quando eu tenho a motorização na parte dianteira do veículo, o peso é maior. E através do peso que eu tenho do motor, mais a tração do veículo, eu tenho um desgaste muito maior nos pneus dianteiros. E na traseira é mais leve. Então, de acordo com o peso do veículo ser mais leve na traseira, o que acabou ocorrendo? Pequenos quiques. O pneu quica mais com mais intensidade. Então, com isso, acaba tendo, né, ocorrendo exclamações do pneu, onde ele pode ocasionar ressonâncias, né? Certo. E aí, ocasionar desconforto pro motorista. Bom, então ficou claro a importância do rodízio de pneus, né? Então agora, Leonardo, me explica. Esses três pneus que a gente tem aqui, o que significa cada um? Estou vendo que eles estão bem diferentes aí um do outro. Perfeito. O que faltou aqui de manutenção? Aqui nesse primeiro modelinho que nós temos de pneus, né, é notório que ele contém escamações. Então, isso é decorrente da falta de rodízio, né, que o motorista, né, o proprietário do veículo deixou de realizar, né? Então, você consegue identificar na banda de rodagem... Porque ele tá todo irregular. Exatamente. Alguns pontos, né, de relevo, né, alguns pontos aqui do pneu que formam até mesmo como se fossem alguns dentinhos de serra. Sim, sim. Então, com isso, acaba ocasionando a ressonância, o barulho, não é mesmo? Esse daqui do meio, eu já vi que ele tá gasto aí dos dois lados e no meio até que não tá tão ruim. Exatamente. Outro fator muito importante, além do rodízio, é a calibragem dos pneus. Então, sempre calibrar no máximo a cada 15 dias, né, de preferência no período da manhã, para evitar tipos de desgaste como esse aqui, né, que foi, é, decorreu somente nos ombros do pneu. Isso é decorrente por uma calibragem baixa, ou seja, fora da especificação do fabricante. E nós temos outro tipo de desgaste também, que é ocasionado somente no centro da banda de rodagem, quando eu ando com uma pressão maior, acima do que aquilo que o fabricante determina. E essa informação eu encontro, normalmente, no próprio carro ou no manual. Exatamente. Você pode encontrar diretamente no manual, ou na tampa de combustível, ou na coluna ali, do lado da porta do motorista. Legal. E aquele caso que só de um lado gastou? O que aconteceu aí? Isso, perfeito. Aqui nós temos um exemplo, né, de desgaste irregular ocasionado por alinhamento de direção. Então, esse veículo não passou por uma manutenção preventiva, né, e acabou ocasionando um desgaste irregular no centro da banda de rodagem, né, para dentro ou para fora, né, ocasionado por cambagem irregular. Certo. E aí a informação de quando fazer o alinhamento também encontro no manual do veículo. O alinhamento também nós indicamos realizar esse serviço a cada 10 mil quilômetros, uma vez por ano, ou quando sofrer algum tipo de impacto, ou pegar um buraco com maior agressividade, ou perceber que o veículo está puxando. Então, está na hora de parar e conferir o alinhamento. Como identificar se está na hora de fazer a substituição dos pneus? É muito simples. Caso você tenha dificuldade de identificar o indicador de desgaste, o TWI, na banda de rodagem do pneu, uma dica que nós temos para dar para você é utilizar uma moeda de R$ 1,00, onde você posiciona a moeda sobre o suco na banda de rodagem dos pneus e você observa se a parte dourada da moeda vai desaparecer totalmente. Então, se a parte douradinha da moeda não aparecer, é sinal que esse pneu ainda tem condições de utilização com segurança. Então, esse foi o Fica a Dica NetMotor sobre rodízio de pneus com Leonardo da D.Pasqual e até a próxima!